ETS, pega a visão, assim ó, o que ela pensa que eu sou Me odeio e nem conheço, pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo, no baile me encarando Eu sorrindo, vou dançando, só cabum pra balançando E fala mal de mim pros outros, foda-se eu nem ligo Vai agradecer a Deus que eu não quero seu marido É o que ele quer sair comigo É o TS, tá? É o TS, tá? Pra pensar que eu sou, que odeio e nem conheço, pra essas minas eu só dou Apenas meu desprezo, no baile me encarando Eu sorrindo, vou dançar E esse é o DJ Kaique é mais Putê, você manda ela E fala mal de mim pros outros, foda-se eu nem ligo Vai agradecer a Deus que eu não quero seu marido É o que ele quer sair comigo É o TS, tá? É o TS, tá? Tchau